É aquelas máscaras mesmo do papel? Aí tá vendo? Eu tentei fazer algumas imagens e eles roubou o celular desse cara aqui, tá vendo? Esse cliente aqui tava armado. Aí eles levando nossos whisky. Roubou o cliente também? Roubou o cliente. Não, eu tenho que saber disso, porque às vezes chega alguém falando por causa do assalto aqui dentro. Foi igualzinho que fez lá em São Paulo ou em Vizianeiro? É assim, aí ó. É muita gente, ó. Um minuto. Eu tentei filmar o máximo.